Fizemos aqui a primeira colheita de alface, daqui uns 20 e poucos dias vamos colher também a próxima leva de alface daqui do sistema e aí depois a gente vem colhendo também juntamente com a rúcula e as outras demais culturas que estão aqui também no sistema. Então lembrando que a colheita também faz parte do manejo. Se eu não fizesse a colheita agora nesse ponto, por exemplo, a minha rúcula não iria subir. Começou a estiolar um pouquinho aqui, começou a ficar amarelinha, com as folhas um pouquinho amarelinhas porque ela está começando a abafar, porque estava no ponto auge de fazer a colheita da alface. Então se eu não colhesse a alface, o que ia acontecer aqui? Eu ia perder a rúcula e aí a rúcula iria descer, iria adoecer e essa doença iria passar essa informação para as demais culturas que vão ficar aqui por mais tempo nesse canteiro. E aí eu irei perder as culturas de subsequência que iriam vir aqui no meu consórcio. Tá bom? Então é super importante a gente trabalhar com o fundamento da RTC. As técnicas e estratégias, os ritmos astronômicos e o consórcio da abundância para poder realmente você ter condições de plantar e colher orgânicos em abundância.